Nesse vídeo aqui nós estamos continuando o projeto da irrigação automática com o shield industrial da Opler e usando a AWS. Se você chegou até aqui e você se interessou por esse projeto, espero que você esteja desenvolvendo aí na sua casa, usando os recursos que você tem. E agora a gente vai testar o nosso sensor de umidade. Então nesse vídeo a gente não vai só ver o código do sensor e ver ele funcionando, como a gente vai ver o processo de teste de um sensor para projetos eletrônicos simples, usando o shield industrial e usando um Arduino Uno. Por que a gente vai usar os dois? Por que não usar só um e simplificar um pouco? Porque eu quero te mostrar a diferença entre usar um microcontrolador tradicional e usar o shield industrial. Quero te mostrar a diferença de usar os códigos, os ajustes que você vai precisar fazer dentro do código para eles funcionarem e assim por diante. E ver na prática a operação desse sensor. Então vamos lá. Bom, dentro das fases de desenvolvimento, agora a gente vai entrar aqui no teste do sensor. Então a gente vai buscar o datasheet, buscar por referências, verificar se precisa de bibliotecas, testar ou desenvolver o seu próprio código. E por fim nós vamos calibrar e testar o sensor. Sobre o processo de buscar o datasheet, eu já falei disso anteriormente, né? O sensor que a gente vai estar usando é um YOL69, desse aqui, simples, tá? Bem básico. Esse aqui é o sensor de fato. O datasheet desse sensor, no caso, você não precisa procurar, né? Porque ele apenas tem positivo e negativo e conforme a água vai dando contato aqui entre essa parte metálica dele, ele vai aumentando ou diminuindo a resistência, tá? E conforme ele é alimentado aqui, esse sinal vai sendo captado aqui pelo sensor, ele passa por esse módulo. Ele passa por esse módulo aqui, ó. Esse módulozinho, que serve para vários outros sensores, tá? E é o LM393, beleza? E esse módulo aqui ele vai pegar esse sinal e aí a gente tem quatro pinos aqui que são o VCC e o GND, né? Para alimentação. E o D0 e o A0, certo? E por que eu tenho A0 e D0? Por que eu tenho uma saída analógica e outra digital? A gente tem aqui, ó, um trimpote. Esse trimpote aqui serve para você ajustar a sensibilidade. Ele vai ter aqui um LED que acende normalmente quando você liga ele VCC e GND com alimentação e outro LED que vai ligar de acordo com o sinal digital. Então esse LED para não detectado, né? A água não detectada vai ser 0 e com a água detectada vai ser 1. E o trimpote aqui ele vai ajustar a sensibilidade desse sinal digital. Então quanto mais sensível o sinal digital, quanto menos água tiver ele vai detectar, certo? A sensibilidade dele aumenta. Quanto menos sensível tiver ajustado o tempote, vai precisar de mais água ali presente no sensor para ele detectar uma umidade, né? Um sinal positivo nessa saída, beleza? Para ele enviar o sinal positivo para essa saída D0. Então o D0 ele vai só oscilar entre 0 e 1, detectado ou não detectado, como se fosse um sensor de presença. O A0 é diferente, é um sinal analógico, né? Então ele tem uma escala. Essa escala vai depender também da alimentação que você vai colocar aqui no sensor, tá? Ele vai ter uma certa escala para 3.3 volts, que ele opera também, e outra escala para 5 volts. Essa escala aqui no A0 eu vou receber ela, ela vai ter um mínimo e um máximo que eu posso medir com ele seco, né? Então ele seco vai ter um valor do analógico. E ele molhado todo inserido na água vai ter outro valor. A gente, para calibrar, a gente vai fazer a medição do valor seco e valor molhado, e aí colocar dentro do nosso código que eu vou te mostrar agora. Mas antes de eu te mostrar o código, deixa eu te mostrar brevemente o setup que a gente vai usar aqui para testar os dois. Aqui eu tenho um circuito que a gente vai usar para testar com o nosso shield industrial, beleza? Nesse circuito aqui eu tenho um divisor de tensão, porque o nosso shield industrial é alimentado com 24 volts, então a gente precisa fazer um divisor de tensão aqui para alimentar o nosso módulo, que é 5 volts. E aqui a gente tem o GND, beleza? Todos os GNDs aqui ligados nessa trilha. O divisor de tensão com resistor de 1.2 e um resistor de 1 kW. E a gente tem aqui o VIN, beleza? E aqui a gente liga o nosso módulo. Dessa forma eu tenho o VCC, a tensão de saída do divisor de tensão. Eu tenho aqui o GND, que está ligado ali. E eu tenho aqui o meu sinal A0, que está saindo daqui e sendo conectado aqui na porta analógica de input. Beleza? Então aqui eu tenho o nosso analógico entrando. E aqui do outro lado eu tenho a alimentação de 24 volts do shield industrial. Então para o sensor é simples assim. Do outro lado aqui também é bem simples. Eu tenho o meu Arduino Uno, ligado ali 5 volts GND. E eu vou ter aqui os pinos VCC, GND e do sinal analógico. E é só conectar o módulo aqui, que eu consigo testar no Arduino Uno. Então o nosso circuitinho é bem simples. Os dois setups são bem simples. E agora a gente vai focar no código. Então partindo aqui para o Visual Studio Code, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Que vai ser teste sensor. E aqui nós vamos usar o código disponível lá no blog Master Walker Shop. Tá bom? Então você pode ir lá conferir esse código. Vou deixar o link aqui embaixo para você utilizar do jeito que está. E eu vou adaptar ele para o nosso uso. Beleza? Então essa parte aqui de pesquisa, onde você vai buscar blogs, fóruns, que tem algum código de referência para esses sensores e atuadores que você está usando no seu projeto, para você poder ter um ponto de partida. Então muitas vezes você vai achar um código que te atende. Outras vezes você vai precisar adaptar ou apenas usar aquele código como exemplo para criar o seu. Tá bom? Então isso tudo depende muito de que tipo de sensor você está usando. A gente tem um analog video aqui no pino do sensor. Essa variável, o pino do sensor, ela não está definida aqui. Aparentemente não está definida. Então a gente vai ter que definir ela aqui em cima. O nosso pino aqui está no A1, do Arduino Uno. Eu vou dar um Ctrl S e a gente vai tentar testar o código do jeito que ele está. Beleza? Mas basicamente a gente tem aqueles limites aqui definidos de solo seco e solo molhado para o sensor. E eu tenho o percentual solo seco e o percentual solo molhado. Tá bom? Aqui eu tenho apenas as inicializações, o setup. E no loop eu tenho esse constraint que limita o valor de analog read entre esses dois valores, de solo molhado e solo seco. E eu tenho um map. Ele coloca o valor em uma nova escala. Então eu tenho aqui um valor lido que ele vai estar nessa faixa entre solo molhado e solo seco. Entre esses dois valores aqui. E aí eu tenho aqui, nos dois últimos parâmetros dessa função map, a minha escala objetivo. Então o menor valor dessa escala e o maior valor dessa escala. Então o menor valor da escala é o zero, solo seco. E o maior valor é o 100. Se você tiver alguma dúvida sobre a função map, basta pesquisar map-arduíno-doc, que vai aparecer lá a documentação dessa função. Beleza? E aí eu tenho aqui alguns serial print, né? Vou abrir o código aqui. E aí a gente vai fazer o upload para o nosso Arduino Uno. Basta eu conectar ele aqui no meu USB conectado. Já deve aparecer aqui a placa para mim. E aí eu posso fazer um CTRL U e fazer o upload desse código. Beleza. Vamos dar um CTRL SHIFT M agora para abrir aqui o nosso serial monitor. Zero, zero, zero. Vamos colocar aqui dentro do copo agora o nosso sensor. Zero. O que será que está acontecendo? Será que tem algum erro no código? Será que o sensor não está funcionando? O que pode estar acontecendo? Vamos dar uma olhada aqui nesse código. Eu tenho o valor lido, né? Ele é feito o analog read aqui. Esse valor é remapeado para dentro desses limites. E eu tenho o serial print desse valor já remapeado. Mas eu preciso saber que entrada eu estou tendo aqui. Então eu vou pegar aqui esse... E vou inserir aqui. Vou novamente fazer o upload desse código. E vou ver que valor eu tenho lido dentro dessa porta analógica. Olha lá. 1023. Esquece esse porcento aqui, tá? Mas, ó. 1023 para ele seco. Sensor seco. Na água. Totalmente inserido na água. Eu tenho ali 432. 432, né? 432 ali, menor valor, por aí. Então eu tenho 1023 com ele molhado e 432 com ele seco. O que eu vou fazer com esses valores? Eu posso justamente vir aqui no código e ajustar isso aqui. Eu tenho com ele seco, 1023. Vamos colocar 1024, né? Que a gente sabe que é o padrão. E com ele molhado, no máximo, o valor mínimo que eu consegui foi 432. Mas eu vou colocar 420 aqui, né? Para ter uma margenzinha. Agora eu tenho esses valores reajustados, calibrados para a entrada analógica que eu estou tendo do sensor. Agora, eu tenho ali, ó, 1023 porque nós não alteramos, né? Essa parte aqui da demonstração do valor lido. Essa variável que eu quero ver agora, para ver se a escala está sendo feita de maneira correta. Agora, abrindo aqui, 1% seco. Eu vou inserindo ele. 76%. Ó. 58%, 37%. Eu vou inserir ele todo. 93%, 98%, 98%. Então, bem próximo, né? Eu vou tirando devagar para você ver a diferença ali. 80%, 83%, 65%, 33% e 1%. Então, lembrando que esses valores aqui estão sendo feitos, né? Calibrados para a água limpa, assim, né? Na verdade, esse sensor vai ser inserido no solo. Então, vai ser terra molhada. Então, depois a gente vai fazer o teste no solo para ver a diferença que isso vai ter na terra para recalibrar esses valores. Beleza? Então, o PRODUINO1 fechou. A gente viu como isso funciona. Agora, vamos mudar o módulo aqui, ó. Mudar esse módulo aqui de lugar. Eu vou inserir ele aqui no... Na protoboard do nosso shield industrial. E a gente vai ligar a fonte do shield industrial. Antes disso, a gente tem que mexer no código desse shield. Então, eu vou abrir aqui um teste ops.ino. Nesse arquivo aqui, a gente vai usar o código base do nosso shield industrial. Porque o shield, ele vai precisar de uma base de código ali para poder trabalhar com as portas, com as entradas analógicas, com as interfaces de comunicação. Então, quando a gente desenvolve para o shield industrial, a gente precisa entrar no site da Opler, pegar o código base daquele shield e, a partir daí, desenvolver o nosso código. Então, é isso que a gente fez aqui. Pegou o código base. Vou colar ele aqui. Então, nesse código base aqui, se você não entende nada disso, dá uma olhada no canal, porque a gente já fez um vídeo usando esse código base e explicando como ele funciona. E explicando também como usar as entradas e saídas do shield. Então, dá uma conferida. Aqui no código base, eu vou mudar algumas coisas de acordo com o que a gente tem aqui no código teste sensor. Então, eu preciso dessas variáveis aqui. Eu vou inserir elas aqui antes do setup. Eu preciso desses valores aqui do loop. Então, aqui no loop, como eu não estou fazendo nenhum teste, eu vou tirar tudo isso aqui do loop, tá bom? Vou tirar tudo isso aqui e vou colocar o nosso código. Então, repare que no loop a gente vai ter a mesma coisa, tá bom? Não vamos ter diferenças por ordem no 1, mas no setup aqui a gente tem a configuração. No pino sensor aqui também tem uma diferença que a gente vai usar a I1, né? Que é o nome da porta dentro do shield ali. A porta analog input 1. Vamos dar um CTRL S aqui e com esse código salvo, vamos abrir o nosso Arduino IDE. Vamos buscar pelo código do OPS. alterar aqui em ferramentas para a borde do ESP32, que é a borde usada no shield industrial OPS10. E agora vamos ligar a nossa fonte aqui que vai alimentar o shield. O shield está alimentado. E agora um detalhe, o OPS10 é construído de uma maneira muito inteligente. Então, você pode ligar a fonte e ao mesmo tempo ligar aqui, ó, USB no microcontrolador, tá? Para ver a saída no monitor serial. Então, isso é muito interessante, isso facilita muito o desenvolvimento. E algumas placas não suportam isso. Então, eu vou fazer o upload do meu código agora. Ah, eu tenho que alterar aqui, né? Agora a gente tem o TTY USB 0. Eu estou aqui no Linux. Então, a gente não vai usar mais o Uno. Eu vou desconectar ele aqui. E a gente vai fazer o upload no... Opa, a gente tem aqui um não declarado. Por que não declarado? Olha só, eu usei um nome diferente aqui, né? Na verdade, esse pino digital aí, ele tem esse nome aqui. Então, vamos alterar. Aqui, a gente vai ter isso aqui. Beleza, vamos abrir novamente, fazer o upload. Vamos ver se vai compilar tudo certinho, se não erramos nada, nem esquecemos nada. E olha só, o resultado que a gente tem aqui, quando faz o upload desse código, é que a gente tem 100%. Se eu molhar aqui o sensor, ó, a gente continua ali em 100%. E a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento para verificar o que está acontecendo. Então, nós vamos vir aqui de novo. Ao invés de valor lido, eu vou usar aqui o analog read, para ver que valor o sensor está captando, para eu conseguir corrigir esse valor dentro do software. Então, fazendo novamente o upload. Dentro do monitor serial, a gente tem ali um valor de 110, 110, 114, para ele seco. Quando eu coloco na água, totalmente 90, 89, 81, 86, 85. Então, eu tenho uma variação ali entre 112 e a menor até agora, 79. Então, vamos usar esses valores para calibrar, dentro do software, esse sensor. Então, aqui, vamos colocar como valor solo seco aqui, 75, né, digamos, que é um pouquinho mais alto ali, e o menor, vamos colocar 75. Solo molhado. Agora, vamos voltar aqui, novamente, voltar essa variável aqui para valor lido. E assim a gente pode fazer o upload novamente. Agora, eu tenho ali 6%, com ele seco, 6%, 8%. Conforme eu vou molhando, 41%, 43%, vou molhar mais aqui ele todo, ó. 80, 90, 56, todo, 78, 73. Então, isso é refinado com o tempo. Você vai criando ciclos de testagem e de correção, né? Isso é muito importante. Mas, o mais importante, você viu aqui, que a gente ajusta esses valores no software, dependendo também do meio controlador, dependendo da tensão que você alimenta, dependendo de vários fatores. Então, o mais importante aqui desse vídeo é esse processo de testagem e de busca do código, ajuste do código. E, é claro, que nem sempre você vai achar um código tão simples e bem escrito assim. Às vezes, você vai precisar fazer algumas adaptações, fazer mais pesquisas e desenvolver o seu código. Esse foi o vídeo de teste do sensor. No próximo vídeo, a gente vai conseguir integrar esse sensor com o atuador, dar uma melhoradinha nesse código aí, para preparar para iniciarmos os passos de colocar essa aplicação toda dentro da AWS. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Confere aqui, na descrição, descontos para os produtos da Opler. E deixa aquele joinha no vídeo para apoiar esse trabalho. Continue acompanhando essa playlist. Até a próxima.